MÚSICA Boa noite, pessoal Chegando Oi Como tá sendo o domingo de vocês? Chuvinha aqui no Rio tá chovendo Tá friozinho, tá gostoso Eu gosto Oi, Sil Boa noite, meu amor Chuvoso, gostoso É um ventinho, friozinho assim Muito bom Oi, gente O que vocês vão fazer quando acabar a quarentena? Qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Tá liberado Podemos ir pra rua O que vocês vão fazer? Eu tô perdida Não sei ainda Pra onde vou O que eu faço? Eu não sei do que eu tô mais sentindo falta O que vocês estão sentindo falta da rua? Qual é a coisa que vocês sentem mais falta? Agarrar sua noiva Delícia Boteco Preto também Sentar num boteco Tomar uma cerveja E papiar té Também sinto falta Sinto falta de caminhar também Na orla Que eu adoro fazer isso Pois é Beijar também Que loucura, né? Quem é que não tá beijando aí, gente? É Andar de bike Que boa Vem cá Quem não tá acompanhado Faz como? Vocês entram nesses aplicativos De... Como é que chama, hein? Kinder Hairpen Grind É isso? Eu anotei tudo Vocês conversam no aplicativo? Quem conversa em aplicativo aqui? De namoro Deixa eu ver É Como é que faz, então? Quando tá carente, faz o quê? Tem dias que é punk, né? Não, a gente é Eu sou super feliz sozinha também Mas é que tem hora Que dá vontade de dividir, né? E faz como? Não é que eu não sou feliz Eu sou Mesmo sem ninguém Mas tem coisas que é bom fazer, né? Que só pode fazer com a outra pessoa Não é, galera? Saiu, foi? Ah, vocês tudo estão no aplicativo, né? Só tô vendo aqui Ah, eu não sei Minha filha, eu sei lá Eu uso a imaginação Fico fantasiando Que nem adolescente Eu me distraio Com as minhas fantasias Eu vou pirando, assim Parece o que eu tô vivendo É bom, né? Tá aqui, o vinho tá aqui, ó Saúde, pessoal É uma delícia tomar vinho aqui Eu não bebo durante a semana Mas aqui é uma delícia tomar com vocês Lendo, ouvindo Tô ouvindo Martinalha A play dela aqui É chamada Transante Que ela fez na... No Spotify tá maravilhosa Vocês têm que ver Então Saúde Michelle, linda Vamos começar A declarar Vamos começar a entrar Você ouviu, né, Rita? Transante É muito bom Tá de manhã Chegar aos teus segredos Então Então vão aqui Vamos ver Solicitações Eu acho que eu chamei Paula Gui Lopes É o Gui que eu conheço? Não Ah, Michelle Esse cabelo aqui é Cheio de ponta, né? Que a pessoa não corta Eu nunca mais fiz nada Ele cresceu Tá crescendo, né? A gente não corta Não vai pro salão Nunca mais Obrigada Então vamos lá Ai, ai, ai O que eu pensei? Ah, então O que vocês fazem Quando vocês sentem Muita saudade? Vocês procuram a pessoa? Ai, saudade Às vezes é bom sentir, não é? Eu gosto Dá um negócio assim Você fecha o olho Pensa Leia, você tá pronta pra entrar? Você ia se preparar? Não era você que falou isso? Que ia perder a timidez? Vamos? Não tá mais tímida? Eu também sinto muita saudade dos meus amigos Então vai, vamos lá Quem que eu vou chamar aqui? Vou ver agora Ai, gostoso ficar lindo, gente É porque eu não leio nada Quando a gente salva depois Não vem os comentários Às vezes eu ligo com meus amigos Ai, o que falavam? Dá uma vontade De ler, né? De ficar conversando É gostoso É gostoso Eu tô serena? Tô serena Bastante serena Tô voltando aqui os comentários Opa Opa Aqui Quem foi? O que que eu fiz? Ih, o que que eu fiz? Eu virei aqui Ai, gente Pronto Será? Michele Quer vir bater um papinho? Michele Ai, que gostosa essa música, gente Vocês escutam muita música Eu escuto o dia inteiro Olá Boa noite, Nana Tudo bem, querida? Meu nome é Roniel Roniel Pode chamar de Rony Rony Tudo bem, Rony? Tá tudo bem contigo? Também Você tá em casa? Tá direitinho? Tô em casa Deixa eu só baixar aqui um pouquinho o volume Baixa um pouquinho, por favor Só o volume Porque a gente tá aqui ouvindo música E pronto E fica o som E você tá onde? Eu tô em Portugal Eu moro aqui no porto Um povo de Varzim Que é aqui do lado do porto Ai, que delícia Que inveja Aí as coisas estão melhores, né, já? Já, já sim Já tá na segunda fase Pós isolamento Desconfinamento Já tá na segunda fase Já tá tudo a... Tá tudo já a fluir bem Entendeu? Que bom Graças a Deus Depois de muito tempo parado Depois de muito tempo parado Começou já... Pronto A voltar tudo ao normal Porque também já era tempo Foram mesmo três meses Assídos em casa Sem sair realmente Então agora já foi uma fase mais Já tá numa fase mais Voltando ao normal Tudo ao normal Graças a Deus E por aí? Como é que tá? Me conta Não tá muito fácil, não Não tá muito fácil, não Não tá legal ainda É, ainda não Mas é muito ruim Assim, foram meses muito difíceis Mesmo assim, em tudo Quem tá acostumado já Há uma rotina, tudo isso E vem numa fase dessa Isso como veio de repente, né? Pegou todos em surpresa E desestrutura tudo E é horrível Mas é isso Moro aqui há quatro anos já Ai, que legal Já tô aqui há quatro anos Inclusive Então, tu tava no show da Bethânia Não veio pra cá, não Então, eu tava nesse show Eu tava nesse show da Bethânia Eu vi Eu vi Acho que eu vi uma foto lá tua Enfim Eu tava Na primeira fileira Sou fã da Bethânia demais Muito, muito, muito Então foi um show fantástico Fantástico mesmo Foi Que legal, Rony Pois é Você quer falar alguma Você quer declarar seu amor Pra alguém? Assim, não Eu acho que Assim Eu sempre faço isso Pra todos os meus amigos Ainda mais nessa época Que é tão ruim Onde estamos tão distantes Eu acho que é sempre válido A gente falar De amor E falar Assim, que A gente ama as pessoas Que a gente tá ali do lado Mesmo estando longe Mas tem com quem contar, né? Eu acho que isso é É essencial É isso aí Você tem muitos amigos aí? Tenho Tenho muitos amigos Tenho muitos amigos Graças a Deus Tenho meu irmão Que chegou aqui esse ano Já agora Veio também morar comigo Já tá aqui com minha Minha sobrinha Pronto Tô com casa cheia esse ano Foram três anos Que eu passei só Quase quatro, né? E agora ele chegou Já tá pronto Já animou mais Deu vida a casa Enfim Que bom Mas eu tô morrendo De saudade do Brasil Não vou te mentir É Morrendo de saudade Dá um tempo Porque aqui o negócio Não tá muito incrível ainda não Mas vai ficar Pois é Vai sim Se Deus quiser, Nana Um beijinho grande pra você Tá bom Um beijo pra você também Deus te cuida aí Até mais Beijinho Até, querido Porto Porto é incrível Vamos lá Mônica Te chamei, Mônica Cadê? Ih, saiu Ih, saiu Adriana Vamos ver Oi, Nana Oi, querida Ai, que saudade Foi quando? Ontem? Foi ontem Ai, parabéns, lindona Eu te escrevi Obrigada, meu amor Em algum lugar ali Eu te escrevi Acho que no Facebook Sei lá É, eu vi sim Você tá bem? Tô bem, graças a Deus Tô bem, graças a Deus Tô bem em casa Trabalhando em casa Que bom Mas tá tudo ótimo Graças a Deus Apesar de tudo Tá tudo ótimo Tá tudo bem Que bom E você, como é que tá? Lindona, o que você vai falar aqui pra gente? Que a gente agora tá aqui bate papo Fala de música Fala de amor É, é uma delícia Eu tenho assistido Eu achava o máximo Você quer dizer alguma coisa? Ai Dizer É tanta coisa, né? É tanta coisa, assim O que eu posso dizer, meu Deus do céu? Tô decepcionada Decepcionada com esse governo Decepcionada triste 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 É Fazer o que, né? O negócio tá feio Por isso que a gente faz esse cantinho aqui É Pra ver se a gente Libera um pouquinho, né? É muita coisa Mas a quarentena tem sido muito boa, assim Pra nós A gente tá arrumando a casa Porque eu me mudei Faz pouco tempo, né? Aham E a gente tem lido mais Não tem muito tempo também Não sobra muito tempo Porque o tempo tá boa, né? O tempo voa Passa muito rápido Tá, tá passando muito rápido Eu também tô achando isso Nossa, a gente pensa assim Nossa, eu vou fazer tal coisa Vou fazer isso, fazer aquilo Quando vê o tempo, ó Já passou Já voou Mas a gente A gente vê as lives É Se inteira com algumas coisas bacanas Tenho gostado Tenho seguido Algumas pessoas que eu não seguia Não imaginava É E tá agregando muito Tá agregando muito Tá fazendo a gente refletir Né? Fazendo refletir Que bom E ontem no meu aniversário Eu fiquei muito surpresa Porque eu tive muitas mensagens bonitas Muitas surpresas legais Acho que o pessoal para Fica mais sossegado Acho que a gente tá tudo mais conectado, né? É Tem mais tempo para te Para transmitir Para te dizer Para te ligar Né? Tão gostoso A Cris me fez uma surpresa gostosa Adoro teu irmão Ela falou que ela ia entrar hoje aí Vamos ver É, vamos ver Mas olha Tô feliz Por você Assim Ontem eu mandei parabéns pra você Não sei se você viu É, ela me falou Então que ontem foi meio assim Me atrapalhava Assisti um pouco Aí agora eu falei Que como tá gravado Eu vou assistir suas lives As de ontem E eu vou ver Por isso que eu até te mandei aí Agradeci os parabéns A Cris me falou Que você tinha mandado Valeu Ah, ela tá aí sim Já tá dando um... Tá? Então tá, Adriana Eu tô com essa cara aqui Mas é que eu nem pensei Que você fosse me chamar Não Não tem problema Tá todo mundo assim Todo mundo em casa É pra isso Tô com saudades, viu? Também Quando eu for ao Rio Eu vou aí te ver Tá bom Te espero Tá bom? Beijo Fica com Deus Beijo, linda Beijo, Alexandre Amém Tchau, tchau Beijo, tchau, tchau É, galera Carlinhos, tá aí, Carlinhos? Cris não vai querer entrar, né? Que já me falou Que não quer Vamos ver Érica Oi 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 Tá bom Oi, tá me vendo? Tá me ouvindo? Gugu Érica, tá vendo? Ou tá travada? Aqui eu tô Eu tô Pra mim você tá congelada Será que era só eu? Tá travando, né? Mas eu tô travando também, gente? Ou só foi ela? Vocês estão ouvindo a musiquinha? Eu amo essa da Martinalha Eu amo tudo que a Martinalha faz Oi Oi Boa noite Boa noite Qual que é o seu nome? Ana Paula Ana Paula Tudo bem, Ana Paula? Tudo ótimo E você? Também Você tá onde? Eu tô em Santo André ABC Paulista ABC Paulista Conhece? Claro Eu sou de São Paulo Ah, que legal Eu vim pro Rio Há mais de 30 anos Mas Nasci aí Legal, legal E aí? Fale aí de você Fala um pouco Aqui tá tudo ótimo Falar de amor Vou mostrar o amor Meu pai Ele é portador de Alzheimer E a gente é feliz Você mora só por ele, não? Só com ele Eu perdi minha mãe Faz três anos E aí hoje mora só eu e ele Você tem irmão? Eu tenho duas irmãs Uma mora aqui em Santo André E a outra mora em Araraquara No interior Araraquara, tá E isso daqui é uma lição de vida É muito bom Com certeza É muito bom Com certeza As pessoas falam Nossa, é muito difícil É isso e aquilo Mas não Se você trata com amor Tenta retribuir O que você ganhou Nossa, é muito fácil É muito fácil E é bom Parabéns pra você Obrigada Coisas assim Só acontecem com quem é especial Ah, que bom Obrigada Eu me sinto muito privilegiada Me sinto muito privilegiada De verdade Nossa, eu sou muito grato por tudo Muito, 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 muito Nossa Seria até incoerente eu reclamar de alguma coisa Nossa, eu não posso reclamar de nada da minha vida Sou feliz Muito feliz E você consegue também Você cuida dele, ok Mas você consegue também Curtir, cuidar da sua vida Então, na realidade Hoje eu trabalho E cuido dele, né? Fica uma cuidadora aqui durante o dia que eu trabalho E eu fico as noites assim Quando eu quero sair Quando dava pra sair Aí às vezes eu chamo uma irmã minha E elas ficam aqui pra mim Mas na realidade eu quero disponibilizar esse tempo pra ele mesmo Eu quero aproveitar ao máximo Pra eu não ter que me arrepender depois De não ter curtido nada Entendeu? Acho que eu já aproveitei bastante da vida Não que eu não mereça aproveitar mais Mas hoje eu tô aproveitando um outro lado Muito importante pra mim, principalmente Tenho aprendido muito, muito, muito Que bom Que lindo E é muito bom Qual é o nome dele? João João Um beijo, seu João Ele não consegue mais conectar Ele ouve barulho Mas ele não entende de onde vem Ele já não... Mas anda, anda Mas meu beijo foi dado Ele vai receber a filetinha do meu beijo Tem mais pique do que eu Se você bobear É mesmo? Tem pique, tem pique É, na Paula É isso aí Que bom Parabéns pra você Sucesso aí Força Obrigada Obrigada Sucesso pra você também Que você seja cada vez mais feliz E esse astral maravilhoso Amém Amém Você também Que você continue tendo esse brilho Essa luz Essa paz Que você tá transmitindo pra tanta gente Que algumas até que nem te conheciam E hoje tá entrando assim Através de um Chamando o outro Pelas palavras, né? Pela coisa boa que a gente faça E isso é muito importante Eu acho que o mundo tá mostrando isso hoje Ao contrário do que as pessoas falam Ai, não vejo a hora de voltar ao normal Esquece isso Nunca mais vai ser o normal Não Hoje é uma nova era É uma nova vida, né? E feliz daquele que aceitar E conseguir Enxergar isso lá pra frente E eu acho que Além de tudo É o amor mesmo A gente tava precisando dessa parada Pra entender O que é o outro Entendeu? Sem esse negócio Às vezes eu vejo as pessoas Nossa, não pode ser um batom Não pode ser Não, gente A gente é isso Nós somos seres humanos E todos iguais Óbvio Que pra uns A evolução, né? Dos tempos Veio mostrando Não, vamos Você vai ter isso Você não vai ter aqui Mas somos todos iguais Todos um ajudando o outro E a gente vai chegar Todo mundo junto Lá na frente Eu acho que é isso que é o importante Que linda você Ah, você também Continue assim É a luz que conecta É verdade É energia Muitos beijos pra você Obrigado Fica com Deus Vamos nos falar Algum dia Tá? Tá bom Fica com Deus Um beijo pro seu João Obrigado Tchau, tchau Tchau Que linda É uma troca, né, gente? Isso tudo aqui Isso tudo aqui é uma troca Não sou eu não Vocês também É... Vamos lá Deixa eu ver quem é aqui Não acredito Ah... Nada Tudo bem? Tudo mesmo Eu falei Guilopes Será que é ele? Quantos anos que eu não te vejo? Pois é, cara Tempão, né? Cadê tu, rapaz? Você tá morando aonde? Por aqui Tive uma filhinha agora, né? Tô com uma filha De três meses Que bonitinho Mas você tá morando aqui na Prodete Ah, você tá no Rio Continua No Rio, no Rio E aí, como é que você compõe? Como é? Desculpa, Naná As músicas maravilhosas que você compõe? Ah, pra ela agora, né? Tem um disco inteiro pra sair agora do forno, né? Só pra minha garotinha Eu imagino Quanto ela vai te inspirar Ah, é maravilhoso Que bom, Gui Parabéns Nossa, muita felicidade Nos tempos de corona, né? A preocupação pro mundo inteiro Pra gente É só felicidade aqui Pois é Com o bebezinho E você, como é que você tá, Naná? Tudo tranquilo? Tá tudo certo também Tamo aqui Que massa, cara Tá tudo bem Ah, vamos te falar depois Com certeza, com certeza Vou te procurar Tem saído muito aqui? Indo pros shows, tudo? Eu? Hoje? Agora? Não? Nunca mais, né? Não, agora não existe mais, né? Agora não 72 dias em casa Nossa Aqui também Uma senhora de 80 anos em casa também A gente tá saindo Zero, zero, zero É, que bom, Gui Quer falar uma coisa de amor Pra sua filha? Pra minha filha? Gente É um tanto amor Que eu não consigo nem Botar em palavras Que isso seja uma declaração, né? É Quer cantar uma música? Se você fosse falar assim, ó Quer pedir uma música Eu ia falar Não vai agora Deixa melhorar Ah, não vai Né? Agora a música é minha Agora eu tô sem o violão, né? Vai ficar com uma próxima Então tá bom Uma próxima a gente combina Gui, adorei Prazer gigantesco falar contigo Dá um beijão na sua menina aí Sucesso e saúde pra vocês Beijo gigante Tchau, tchau Beijo Vem cá Vem cá Quero saber se o Rafael tá aí Pra dizer pra ele Feliz aniversário amanhã Né? Querido Tá aí sim Rafael Rafael Muitos beijos pra você amanhã Viu? Um ótimo aniversário Você tem um dia lindo Adorei você na live outro dia Parabéns Cadê Carlinhos? Tá aí ou não? A Thay tá aí Vou chamar Thay, aceita Eu Tô com tanta saudade da Thay Vem, Thay, conversar Gente O outro dia eu tava com umas perguntas Assim pra fazer E eu vou fazer aqui Vocês me falam Vocês acham Vocês concordam com aquela frase Que os opostos se atraem? Quem concorda com isso? Os opostos se atraem Thayzinha não aceitou, né amor? Deixa sim, ué Vamos lá Quer fazer uma declaração de amor? Pera aí Cadê você? Oi Oi Você que quer fazer uma declaração É Érica, né? É Érica É, sou eu Tudo bem? Eu tô bem Consegui acompanhar as últimas lives Online Eu vi depois Gravado No seu No seu Insta Mas Tem uma coisa Pulsando no coração E Eu não queria perder a oportunidade É Nesse fim de semana É Eu 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 e minha família Perdemos um Um primo e irmão Eu sou a filha caçula De quatro Irmãos Mas Esse meu primo Nós fomos criados juntos E Viajamos a vida toda Juntos De férias Enfim Eu Então eu não tive só três irmãos Eu tenho seis E o Lucas O meu primo E o meu irmão Mais novo 25 anos Nos deixou É E foi uma coisa muito inesperada Foi um acidente E Eu Só essa noite Essa madrugada Que eu consegui Processar E iniciar O meu processo de luta Eu Eu ainda estava em choque É Então eu queria muito É Agradecer a Deus Por ter tido a oportunidade De dizer pra ele O quanto eu o amava Enquanto ele estava aqui É Mas eu queria tornar isso público E pedir Gente Fala que ama Fala Fala mesmo Fala 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 todo dia Enjoa de falar Eu não me deixo Porque a minha linguagem De De amor É Palavra de afirmação Então é assim como É Eu me sinto amada E é assim como Eu demonstro o meu amor Então eu falo Eu te amo mesmo É Eu não te conheço Naná É a primeira vez que eu Estou te vendo Assim É Eu te conheço por foto Mas você Ama muito Uma pessoa muito importante Na minha vida Que não sabe disso Então se você puder Dar um recado pra ela É Há quatro anos Eu sou uma profissional de saúde Eu sou enfermeira Há mais de dez anos Mas há quatro anos Eu iniciei um processo De burnout E Associado a um processo Depressivo E Tem uma declaração Da Adriana Esteves Sobre o processo De depressão Que aconteceu com ela Muitos anos atrás Que em um dos meus ciclos Daos Foram Até mandou Uma carta Pra ela Sobre isso Mas eu acredito Que não tenha chegado Pelo fã clube Nossa Estrela Ainda Mas ainda vai chegar Um dia Então fala isso Manda pra mim Manda pra mim Que eu mando pra ela Ah, manda sim Manda sim E E é isso Eu coloco essa postagem E falo Obrigada por ter exposto O seu momento de dor Porque ele me salvou Em alguns No meu momento Em um deles Porque isso é um processo Que bom Então vamos em frente Por essa oportunidade E Hoje o dia inteiro Eu cantarolei Um pouco engasgada Uma canção Que diz Tá travando Eu não tô te ouvindo Oi, tá me ouvindo? Desculpa pelas olheiras Tô virada A canção diz Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em ti Porque eu sei que Deus tem o melhor pra mim E ele é dono do tempo E Ele é dono da nossa vida Enfim Então Ele Ele tá cuidando do Lucas Melhor do que eu É Com certeza Obrigada Com certeza É isso aí Sinto muito Sinto muito pela sua perda Mas É isso É É uma lição aí Linda que você passou De a gente poder dizer O quanto ama, né? É muito importante É, eu tô me sentindo Muito sortuda De ter dito isso Ao longo de toda a jornada Mas especialmente No último ano Um momento difícil Da vida dele E da minha E O nosso último encontro Foi há seis meses atrás Na minha casa E eu falei Lucas É Aconteça o que acontecer Mesmo as suas escolhas Não sendo exatamente Iguais as minhas Ou coerentes com as minhas Com as que eu sonhei Pra você Comprir minha irmã Eu amo você Isso basta É Vamos falar Vamos falar sobre isso Sempre Todos os dias Da vida dele Obrigada, Ana Um beijo Obrigada a você, viu? Um beijão Valeu Tchau É, galera Vamos falar disso aí Filho, tá aí, meu filho? Eu te amo, tá, filho? Todo dia eu falo isso, né? Mas eu acho que você não enjoa, não Mas eu te amo Todo dia, toda hora O tempo todo Graças a Deus Tá, eu te chamei Ah, eu vou chamar a Calhope Minha sobrinha Vem cá Vamos ver se ela aceita Ela tem a filha Que é a coisa mais linda do mundo A Niki Tá, eu te chamei, Thay Você quer vir, amor? Eu ia amar você aqui comigo Você não sabia o que era? É isso É você entrar e falar sobre o amor Vou te chamar, então Que acho que minha sobrinha não tá vindo Ah, veio Eca Oi Oi, linda Tava isso Tá pastel Era só pra dar um beijinho Oi, Aniki Meu amor É até que é naná Fala assim Como é, o amor? Linda, tô com saudade de você Como que é o amor que a Tetê Naná ensinou do Tum Tum? Lembra? Pensa Ó Lembra, mamãe? Tetê Naná Tum 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 pra você, boneca Tia Muito amor Te amo, viu? Te amo, te amo, te amo É, muito amor Estamos aqui Você vai fritar pastel? Vamos fazer pastel, né Aniki? Ela adora cozinhar, mãe Que delícia Amor É Ela fez show já hoje, já cantou, já tocou violão Já fizemos o que tamo Coisa mais linda do mundo Vai lá então, Caio Te amo, tá? Tô saudável Também fala, amor Ah, tá bom Manda um beijão pra Tetê Naná Tchau, Aniki Te amo Linda Linda demais Tchau Amor, muito amor Muito amor Beijo Não é linda minha sobrinha, gente? Uma loucura, né? Toda charmosinha É Vamos lá Cadê, Thay? Thay, vou te chamar Aceita, Thay Só Ai, queria tanto conseguir ler os comentários Eu não consigo Será que dá pra gravar a tela? Seria ótimo, né? É muito amor, gente Demais Arlete É, a Thay Eu acho que não Eu acho que ela não vai Conseguir entrar Tô te chamando, linda Ó, tá aqui Tô aguardando o Thay Vamos lá Eu vou te chamar de novo Vamos ver Se não, depois de uma hora Você vê como faz Ó Agora, hein? Aí vai aparecer alguma coisa pra você aí Que você tem que aceitar Será que conseguiu agora? Cadê a Thay, né, Tom? Deusa Olha lá Ela também te acha um Deus Aceita, Thay Ela não tá conseguindo, eu acho Então vamos nessa Ai Carlinhos Carlinhos Ih, você tá sem áudio Cadê? Sério? Agora não Agora não Falei que tava demorando, né? Carlinhos, como foi que você tem hoje? Eu tô tão desarrumado Mentira, tomei banho Passei perfume Desde ontem eu tô aqui Eu não tô sentindo cheio de perfume, não, hein? Você tomou banho? Fala a verdade Tomei Aqui, ó Cabelinho lavado Tudo pra live do amor Até o drink Olha a cor do drink Cara O que que é? Chama-se Blood Mary Sorry E aí? E aí? Você não sabe? Eu quero uma frase de amor Uma frase de amor? É Avô, I love you Não, quem não tava ontem não vai entender a piada É que eu tô com a live de ontem na cabeça Que eu ia entrar, não entrei Aí entrou Qual é a melhor hora? Qual é a melhor hora de dizer um palavrão? Pra você Ah, geralmente é quando eu machuco Quando dou uma topada Quando dá uma, prende a mão A mão topada Não dá pra você falar Ai, ai, tá doendo Não dá Você tem que dar uma xingada Porque alivia Alivia, alivia Descarrega Acho que é uma das funções do palavrão é essa Descarrega do Quando eu era pequeno Ele deu uma topada aqui na mesa Mas saiu tanto sangue Abriu mesmo Isso aí E ele chorava Ai, mãe, tá doendo E gritava de dor Aí eu falava assim Filho Enquanto eu fazia Secava Passava a cura Fazia o curativo Eu falava assim Filho, fala palavrão Fala bastante Aí comecei a falar um monte de palavrão Ele foi me olhando assim Mas aqueles cabeludos Fala isso Aí ele falava Não sei o que Não sei o que Não vou falar aqui, né Porque sei lá Aí ele ia falando Ele falava Não, fala bem alto Grita isso E ele gritava Eu quero Ele começou a rir Parou a dor Engraçado você falar isso pra mim, né Te mandar gritar um palavrão Ah, é verdade É verdade Amém Eu adapto essa história Pra falar Bonita Bem alto Eu amo Mas que a Linda Te chamei pra você Fazer uma declaração aqui Pra gente chamar alguém Então, sabe o que eu queria? Na verdade, eu queria Eu chamei minha cunhada Pra ir na naiva Não sei se ela tá Cadê? Vou rodar um aviãozinho de novo pra ela Cadê? Será que ela entrou? Paula, você tá aí? Não Eu tenho duas cunhadas, né Uma Suzy E outra Paula E a Paula Ela é profissional de saúde Olha Ela tá médica Eu quero Eu mandei um aviãozinho pra ela Não sei se ela Eu falei Entra na live da Naná Ela ama música Me avisa Me avisa Mas faz uma declaração Aí você vai me avisando aqui Que eu chamo ela Ou eu pede pra ela me solicitar Eu não sei se ela tá aí Tá Mas enfim Eu vou Era pra ela por isso Pra ela ser da saúde Pra ela estar nesse momento Delicado Eu ia adorar Um dos maiores presentes Que eu tive Que é o meu sobrinho, Vitor Então A declaração é pra eles Eu tenho Foi aniversário da minha mãe também Na sexta-feira Enfim Tem uma coisa Um momento família muito forte Porque eu Embora eu esteja distante Eu sempre moro no Rio Eles em São Paulo A gente tá se falando muito Mas é meio paradoxo Quanto mais a gente se fala Mais vontade a gente tem de estar perto De dar um abraço De dar um beijo Mas enfim Pra dizer que eu amo eles Essa peça É difícil assim Pra quem tá sozinho Literalmente sozinho Pra gente ficar confinado Não é só confinado É isolado mesmo É É muito E essa tua live Essa tua iniciativa É incrível Porque Eu acho que as pessoas Como você falou Você tava sentindo esse chamado As pessoas estão precisando Ter um espaço Só pra falar Só pra dar beijo Só pra Botar pra fora Assim O que elas estão passando E sentindo Muito legal É isso Mas a gente liga todo dia Pra falar isso Mas eu tô aqui, amor Tô aqui Te amo, tá, Carlinhos? Também Não tá sozinho, não, tá? É, eu sei Eu te dou tchau pela janela, amor Eu sei Às vezes eu penso Às vezes é melhor estar sozinho Do que ter que me livrar de alguém Aí eu me consolo Imaginou? É isso aí A louca se livrar Ele não consegue Tá bom, gente Beijo, amor Beijo, beijo Hora de amar Beijo Tá Beijo, lindo Até já Alguém tá me pedindo aqui, ó Vou te chamar, então Renata, não é isso? Esse cara de rouba Oi, Naná Oi Tudo bem? Tudo e você, Renata, né? É Tive o prazer de fazer a live da Cidade das Artes com seu filho Tom, semana passada Nossa, então eu vou fazer uma declaração de amor Eu que vou fazer Não Que carinho que você teve com ele Que lindo Mas, pelo amor de Deus Eu tava aqui te chamando Porque aí eu falei assim Depois que eu fiz a live com o Tom Aí a Arlete tinha falado das suas lives Aí eu comecei a entrar Aí eu entendi tudo, né? Eu falei assim Gente É O que Não, essa luz tá horrível Pode apagar Minha filha aqui Ela dormiu Tô com minha neta e minha filha Eu queria Quando eu falei Eu quero mostrar o amor na sua live Assim É Minha filha e minha neta De quatro meses Não tem amor melhor que isso Olha ele Ele tá te mandando um coração aí, o Tom É Ele é um fofo Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso Eu fiquei encantada com ele Mas eu fiquei encantada Encantada, assim Com a atitude de um menino de 23 anos E a atitude profissional Uma cabeça incrível Eu acho que você e o Paulinho tiveram, óbvio Uma interferência Então, eu fiz questão assim Eu tô desde ontem Tentando assim Quero falar com a Naná Quero falar com a Naná Pra mostrar pra você É assim A minha felicidade Mesmo De ter conhecido o Tom Que foi via Arlete Nossa amiga em comum Ai, que linda Arlete Trabalha comigo Minha diretora Na Cidade das Artes Ela falou Eu vou chamar o Tom O filho do Mosco Pelo amor de Deus Vambora É E eu fiquei muito feliz Mesmo Fiquei encantada Ele também Ficou E eu também Eu achei você demais O carinho É, mas Foi uma delícia de ver vocês dois Foi Foi gostoso, né? Foi uma delícia Adorei Foi super gostoso É verdade Eu adorei Ele adorou o convite Pra estrear lá O show Primeiro Acabou a quarentena O primeiro EP dele Vai ser lançado lá Olha Que um certo Pra ele também Não Não tem Isso não é mentira Não Isso não é papo De live Isso não é papo furado É Que bom Que bom Eu quero até A gente tá fazendo Ontem eu fui abusada Eu entrei numa live Da Cidade das Artes Falando de Dante Aguilieri E aí eu falei assim Borra Vou Aí fiz um Foi incrível Foi uma hora de papo Com dois caras Fodas Assim Advogados E foi tão bacana O Luciano Coutinho Ele é Saldanha Ele é até marido Da Maria Maria Beltrão Uma das partes da live Foi incrível A gente falando sobre Dante Divina Comédia Falei assim Cara Eu acho que Estamos aqui pra isso Assim Mas eu quis chamar você Só pra dizer duas coisas Uma Seu filho E do Paulinho Cara Tom Parabéns Pela O que vocês criaram O que vocês cresceram Todos os dias A cada minuto Que menino Maravidoso Ele é Você não viu nada Você não sabe o que é Acordar e dormir com ele Você não sabe Mas você não viu Que no final Eu falei que eu ia casar com ele Eu falei assim Eu quero casar com você Eu te chamei de Nora Vambora Nora É Eu falei Vambora Eu falei Pelo amor de Deus Eu quero casar com você Amanhã É É uma delícia Eu acho muito legal Essas suas lives A gente tem feito um trabalho Incrível na Cidade das Artes De lives Que não era Assim Eu acho que hoje Essa ferramenta Que a gente está usando E Que não vai ter Não vai acabar Não quero que acabe mesmo Eu acho que A gente tem que continuar Com isso É um momento tão Quando você falou assim Ah Eu resolvi Estava aqui de saco cheio Sem fazer nada Eu falei assim Ah Eu vou chamar Vou fazer É isso De repente Entram umas pessoas Aqui Tão Né Pra falar Em Santo André Eu acho que Alimenta muito Alimenta tanto a gente Isso Sabe Eu vi O que as pessoas estão passando O que as pessoas estão vivendo Essa menina agora Desculpa Escrevi o nome dela Com pai com Alzheimer Olha meu amor Olha que coisa mais linda Então isso Naná Tá boa É assim Isso Engrandece É vida real É a vida como ela é E é isso que a gente gosta de fazer Eu quero muito Pra esse mundo É a nossa vida real É Eu quero muito Eu tô tentando fazer isso Com a Cidade das Artes Eu quero a vida como ela é Vamos fazer isso Vamos começar A gente tá fazendo Lives de segunda Domingo É E eu uma coisa Eu sou uma pessoa Super tímida Completamente Mas eu E aí eu tô entrando Agora em todo Eu quero fazer Quero fazer Vamos embora Vamos fazer É isso aí E eu queria te dizer isso Parabéns Parabéns Muito obrigada Parabéns pela Enfim Pela história Que você tem E o que você tá fazendo agora Ele foi muito querido Assim Por nós Ele A gente esperou muito A chegada dele Assim Com muito amor E eu acho Só tem ele Só É o único Não pode vir Não pode vir dois Numa família Desse jeito Nessa forminha Nessa forminha, né Era a moça luz Eu falei Meu Deus Ele transbordava amor No dia que ele saiu de mim É uma loucura Não dá pra explicar Quer dizer Você tá falando aí Agora Vocês tão vendo Imagina eu Que esse menino É muita luz Então eu falei Não tá bom Ele é mesmo Ele é mesmo Ele é mesmo É Mas eu acho que o amor é isso Sabia O amor é o que você tá fazendo Aí agora Essa sua iniciativa É No meio dessa quarentena De que Sábado e domingo 19 horas Chamar Vamos embora Vamos conversar Vamos chamar E chamar pessoas Que você nunca viu na vida Como eu Eu falei assim Vai me chamar Peraí A gente se conhece Conhecemos várias pessoas Em comuns Mas a gente não se conhece Mas eu falei assim Não, eu quero Porque eu acho tão bacana Eu acho isso tão importante Continua fazendo isso É E falar do seu filho Que é um Enquanto estiver gostoso A gente vai fazer E eu acho Quando? E vai estar Eu não sou só eu Eu acho que todo mundo Que tá aqui Tem que fazer isso Todos os dias Não precisa ser na live Pode ser Liga pras pessoas Conversa Fala de amor Exatamente E se espalha Vamos espalhar Que existe amor É porque hoje Você só me chamou hoje Mas ontem Eu tava em casa E já tava Não, eu acho que não tem Menor problema Mas eu tava em casa Com Eu tava com um poema Lindo pra gente Pra ler aqui Só que aí eu vim Pra casa da minha filha Hoje Pra ver minha neta Mas você vai fazer Vamos fazer essa Claro Imagina A gente vai ter bilhões Se eu de menos Era só pra dizer Que Muito, muito, muito Obrigada Estamos juntas Vai se ver pessoalmente Ainda muito Com certeza Beijo no Tom Eu mando Beijo em você Beijo Renata Beijo Obrigada a você Tchau, tchau Tchau, linda Ah, que delícia Mas o Tom é isso mesmo Que delícia Gente Ó Então sábado que vem Já tá Falta pouquíssimo Falta seis minutos Sábado que vem Silvia, te amo Tá todo mundo aí Pessoal Carlinhos Beijo Ah, sua cunhada chegou Cadê? Cadê ela Carlinhos Se ela puder me solicitar aqui Seria mais fácil Pra gente dar um Tchau Encerrar com ela Vamos lá É, Luciana Não tô vendo aqui não Tô vendo aqui não Que pena Então, hoje vamos fazer só uma Mas é isso aí que ela falou Vamos contaminar, gente Eu sei que não é só flores, né A vida não é Mas pode aliviar bastante as nossas dores Se a gente puder Ligar pras pessoas E falar com a família Coisas Positivas Coisas bacanas Tem muita gente negativa Isso faz mal Temos que cortar isso Temos que transformar essas pessoas Em E acreditar Em Felicidade mesmo Momentos felizes Mais momentos felizes E o amor é capaz de tudo isso Por isso que é bom a gente falar sobre Sobre isso sempre Viu, galera? Muito obrigada Um beijo pra todo mundo Isso aqui não sou eu, não Isso aqui é uma troca É É a gente junto Eu tô Estamos todos na mesma Todo mundo igual Então Tão me chamando aqui Mas não vai mais dar tempo, galera Tem quatro minutinhos só Só pra gente dar tchau mesmo Amor e fé é o caminho É isso Amor e fé Queria tanto gravar esses comentários Todos E poder ler depois Bom Vamos tentar sábado Sete horas Sábado e domingo que vem Tá? Vão afiando aí O verbo de vocês Pra gente falar mais Quem sabe vocês vêm com um poema Quem for músico Toca É Gostoso Vamos trocar Tá bom? Rafael Feliz aniversário amanhã Tô te vendo aqui Parabéns Trinta e sete Você me falou Marcinha Alvarez Eu te amo Demais Muito Silvinha também Mamé se tiver aí Maite Maite tá funk Ficar sem você aqui É Fabi Um beijo Meu amor Linda Minha mais nova amiga de infância Então valeu Galera Boa semana pra gente Até Taizinha Taizinha Aprende aí A entrar Cris Minha irmã Te amo Fizemos um grupo de família Agora Só pra falar de amor Minha irmã fez Ela sempre salva Valeu Cris Foi muito legal Filho Te amo Marilene Muitos beijos Você viu como Você foi falado Filho Você é isso E um pouquinho mais É que você não sabe direito Mas você é Muito mais que isso Valeu galera Boa semana aí Pra todo mundo Tá Até sábado Ó quem tá aqui Ó Ó Ó lá Quem tá me Protegendo Todos os dias Ó É o Cristo Na minha janela Coisa mais linda Valeu pessoal Beijo Vou encerrar aqui Até semana que vem